Câmara em Ação Estamos em frente à escola Alegria do Saber onde viemos acompanhar e ver de perto a movimentação dos alunos durante a saída da escola e também conversar com os vereadores Telmo Brito Marcos Amorim, que foram aí os idealizadores de um projeto de lei para a construção de mão única em frente à escola Exatamente, uma das grandes funções da vereança do vereador é garantir melhores condições de vida ao munícipe e nós estamos atentos a isso, as necessidades e os anseios do povo e a gente observa, o nosso trânsito do município de Querência tem problemas tem problemas de desorganização, é perigoso a gente sabe que tem um índice elevado de acidentes trazendo problemas para a comunidade tanto em questão de segurança, em questão de mobilidade e nós propomos nessa sessão passada juntamente com o vereador Telmo Brito e o vereador Jean do Coutinho o projeto de lei 007 que traz as duas ruas que circundam a escola estadual Querência e a escola municipal Alegria do Saber para garantir um sentido único do trânsito é de primeira mão parabenizar também o vereador Marcos Amorim juntamente com o Jean o Marcos Amorim por ser professor eu no meu caso, em virtude de ter minha mulher que é professora e hoje leciona nessa escola e nós sabemos da dificuldade que tem principalmente para os pais de alunos e para os profissionais da educação dessa feita agora com esse projeto apresentado pelo vereador Telmo Marcos Amorim Jean do Coutinho que acreditamos nós que o prefeito fará que isso ocorra através da secretaria nosso professor Luiz Busato que venha de fato implementar com as placas colocando as placas nas esquinas e pintando também no centro da pista dizendo, mostrando a necessidade de ser uma única para beneficiar tanto os profissionais da educação e também os pais e alunos que tem a necessidade de vir buscar os seus filhos aqui na escola Alegria do Saber Bom, era um pedido que nós já tínhamos feito há mais tempo e nós achamos que esse quebra-mola vem contribuir muito para o andamento do trânsito na frente da nossa escola e também a mão única nessa rua aqui que também vai acontecer para nós facilita muito porque a grande preocupação para mim como diretora da escola é o bem-estar dos alunos e isso preocupava muito a gente tem muito medo de acidente aqui na frente da escola devido ao grande fluxo de carro no horário da entrada e de saída dos alunos em nome da escola a gente só tem a agradecer por isso que está acontecendo e nós acreditamos que vai melhorar muito para nós e eu como tenho responsabilidade sobre os alunos a partir do momento que eles estão aqui na frente da escola acredito que vai ajudar muito e facilitar o meu trabalho também a proteção das crianças então realmente ajuda muito no dia a dia ajuda muito e a gente espera que melhore mais ainda então é preciso que tenha um trânsito mais acessível e menos movimento de veículos na frente da escola no horário escolar Câmara em Ação e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível e a gente espera que tenha um trânsito mais acessível